Olá! O que é? Tudo ok com a minha voz? dá para ouvir direito. Ok. Vamos. Ok, Neves. Coloca aí nas roupas para a gente fazer a contagem regressiva. E... 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 Ok. Resident Evil 3 é puro RNG, nesse primeiro zumbi a gente toma mordida intencional porque é bem chatinho de desviar dele, depois dessa cutscene o HP da Jill volta ao normal, então a gente só toma a bilada forçada e segue a vida e o BR aí que é para estar a caráter do evento ele é bem divertido, praticamente toda sala que tem inimigo é RNG, toda o Neves vai estar indo para uma das piores partes da corrida, essa parte é horrível, 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 RNG, coisa de sorte, voltar para resetar a posição dos zumbis e vai para o Bumba Melboy agora já começou ruim, eita que delícia viu, rapidinha de leve, mas o outro foi simbora então tranquilo, tá tranquilo voltou, eita a festa tá grande aí nesse B, passou liso isso, eisclap, levou uma mordida só no basement muito bom ah esse próximo zumbi da camisa azul às vezes ele é meio gaiata e gosta de correr passou liso também, que tá atirando é o Brad do R1 e do R2 vai já tomar na nuca o zumbi da camisa azul tá aí no bequinho, às vezes ele gosta de dar uma mordida na Dill vou deixar a Dill passar, beleza Neves pegou o melhor RNG na barricada aí esse RNG que os zumbis derrubam a barricada antes da Dill chegar perto da porta, é o melhor RNG então, até agora suave agora é a RPD Tonhão vai aparecer aí, nosso amigo Tonhão só que Neves só vai escolher a primeira opção e vai-se embora não é um problema na corrida, geralmente sala aí do Neymar se o zumbi estiver deitado no chão, ah, ele pegou o Neymar, só que ele vai pela a rota mais segura esse puzzle tem quatro senhas não foi a primeira terceira senha é o RNG, ok mas agora tá vindo o que vai determinar muita coisa da corrida, nessa próxima sala pode ser ou a GL magno se pegar magno lascou, essa é RNG, se vinha a magno lascou. ele lascou e rapaz deu ruim é a magma e agora agora lascou tudo mais e agora agora sim agora vai ser interessante porque a magma ela tem mais lenta e tudo fica mais difícil com a magma mas aí vai dar certo vai dar certo ele vai ter um neymar ali no chão deitado então ele vai pela pela posição mais segura pela rota mais segura e a primeira parte mais e sim pesado dar uma já foi o salas é mais movimentação e tentar a movimentação E aí e esses cachorros não são problema nem nem próximo também e com movimentação boa e do pega magma a magma EA GL são duas categorias separadas e basicamente nem se importa magma se vier magma reset porque é horrível 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 e o gel magma reset e GL é um ok e agora é tudo blesser ng e a maior diferença é que o neves vai ter que pegar ela e uma pálvora vermelha antes do trem ou para a torre do relógio e toda luta de chefe fica mais chata com a magma e no geral ela é bem mais lenta que a GL mas torna a corrida para maratona mais interessante porque a habilidade de ser trollada aí todo mundo adora um troll adora uma trolaçãozinha para os corredor então e vamos ver se o neves vai conseguir desviar desse zumbi r3 tem uma mecânica nova e depois que se você não conseguiu mas se você apertar o botão de mira perto de um zumbi enquanto a dil tá levantando a arma ela é capaz de fazer uma esquiva e empurrar o zumbi ou desviar de qualquer ataque e a gente pega tranquilo toda praticamente toda corrida aquele spray ali é obrigatório r3 também implementou esses quick turn no no r2 e no r1 para você virar 180 graus você tem que segurar o esquerdo direito né você basta apertar para baixo e corrida ou então você pode colocar um botão só para passar como se fosse baixo e corrida junto e fofão aí se você triscar nessa porta antes de ir para triscar na parede antes de entrar na porta ele não turbina daí fica mais fácil passar E aí a vida é muito boa muito boa terceira senha infelizmente veio a magma mas o que que você pode fazer né correr com o que o deus dá então e dois rng não é se pegou o melhor a próxima sala pode ser o cachorro ou zumbi cachorro rng bom zumbi rng ruim e ok rng ruim mas e na volta é mais segura então tona talvez seja até melhor pegar zumbi e aí o nome desse rapaz aí e o nosso carlos o brazuca mas ninguém sabe a identidade dele então é que ele vai ficar sem brazuca é aquela coisa a visão dele vem então até a capa com dizer vai ficar sem be é esse acabou a volta é como nós pegou a rng bom então não deve ser problema vai ter que pegar essa polvula amarela é obrigatório uma coisa de mago tem que pegar uma polvula amarela e uma polvula vermelha e agora a estátua agora é para essa rng lá ele leva a bilada forçada e aí o empurrou e ainda ficou um tonão aí ainda ficou um toninho quer dizer a mordida é ruim mas a minha volta passou liso na volta e aí não é das piores status não tá bom duas mordidas é esse jogo ele tá muito o item de cura o problema é que ele trola na mesma proporção aí fica bem complicado ela tem essas ervas aí e para nós vai voltar para estátua e antes disso tem esse não os primeiros mil segundo zumbi é que se você pode ser um problema e aí começou trolando já mas passou liso e pode ser cachorro ou corvo nesse nessa cutcina aí tanto faz e agora é a estátua vamos ver a volta e também ok parece vai ser bom é foi bom aceitável muito bom na verdade muito bom e nós vai tentar acertar esquiva no segundo zumbi ele vai desviar desse primeiro esse primeiro geralmente é fácil desviar e eu muito bem GG e o zumbi turbinou mas é que nem um moção zumbi não vem nem uma cor e o lilão aí eles às vezes dá essas tapinha aí mas geralmente eles não são problemas e nem um dos dois e vamos ver se vai pegar a gente é bom ou ruim os zumbis vem logo antes de você virar a esquina a gente é bom que é os zumbis vão estar todos aí nessa porta bem chatinho de e esse puzzle é você aperta é tão rápido nem para ver deixou não explicar que é isso né e escolher a primeira opção sempre vai ser a primeira opção a opção da última que é o nemesis final neves sempre vai escolher a primeira opção a última e segunda mas todos vão ser a primeira esse nemesis aí a gente nem liga para ele só sai correndo e é e o nemesis ele pode seguir ou não a pessoa aí vermelha Tranquilo a obra ela é e mas deu ruim para ele e essa pólvora é obrigatório ele pegar agora e agora ele tá indo para uma das piores partes da run a farmácia e são três senhas na farmácia ou pode ser safo spring ou adreville ou aquacool melhor e as outras são é então e isso aí safo spring é o melhor rng aquacool é o pior e se vim a se vim é adreville é de boa é ruim mas não é tão ruim assim não e a gente é ruim quando o o neves agora lascou e tem a diferença são ali eles podem envenenar a pessoa e eu não sei nem onde é que tem é erva azul por aí e agora agora lascou eu acho nessa próxima sala deve ter não tem não beleza e mesmo assim cara não é se perder uns 20 segundos aí tem azarado cara não há anos que eu não tinha visto aquele e aí a driveu o aquacool e tá começando a digitar errado que é isso né faça isso não opa já deu ruim já veio já não é safo spring e aí a paz oi rapaz que delícia aí só uns 30 segundos perdeu aí viu e aí 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 agora é a volta esses zumbis aqui são daquele jeito olha o tanto de zumbi aí que tem que desviar aí e aí e levou a mordida miste e aí deu bom deu bom duas mordidas são bons e aí e levou a terceira no 140 de hp é tá bom e aí e aí e ele tem só mais uma parte chatinha para desviar aí os problemas acabam então para matar a minhoca e rapaz sei lá caral um bocado chover 66 e 12 é 12 um uma bala de pistola alguma coisa assim eu acho que tem a minhoca é chata de uma corrida da magma e você nem conta rapaz só atira aqui de speedrunner não sabe de nada do jogo não só sabe a rota eu mesmo saí de nada do jogo só sei a rota eu pergunto a qualquer coisa além da rota eu já não vou saber responder que já tá fora da minha alçada e essa próxima sala e passou do primeiro zumbi e segundo correu mas deu ruim para ele porque quando a pessoa tá numa superfície inclinada geralmente os zumbis e então essa oportunidade perfeita nós vai entrar nesse save 1 e ele vai ter que guardar alguma coisa para pegar o que e guardar por ok e é preciso guardar guardar a e esquiva ela é bem esquisita ela vai e vai para a porta fazer um quick turn e eu tinha que ser o gordão que correu opa rapaz agora frescou e tinha que ser tem que ser o fofão ele que estraga a festa sempre o corrido teria dado bom para o nerf mas e botou o rapaz no caute agora lascou só que nessa próxima sala então a a faz é exatamente o que é isso narrador pegar o spray é claro né esse puzzle é tão chato que nem eu sei não sei nem o que é que eu faço aqui nesse puzzle eu vejo aqui os números lá perto mas se eu for explicar não vou saber o que é me perdoe por essa daí mas eu só eu só sei fazer a a rota do speedrun deixa eu ver o WR dessa categoria é 42 minutos correr pela esquerda pela direita do nemes ok essa esquiva é bem bem tranquila de se acertar a gente é bom aqui nessa sala de zumbi não vai ser problema para ele passar ok para muitos pode ser chata ela é suave apertar ali yes no painel ali e tchau minhoca quer plantar com roupa do brasil é um mod que você os arquivos do jogo não dá para colocar qualquer para usar um bocado a roupa da clé do code verônica enfim aí a sua criatividade é o que manda o mod de roupa não influencia em nada no gameplay não deixa hitbox menor ou maior nem deixa mais fácil ou mais difícil só para ficar a cara até aqui do evento não está muito apertado deve dar se se tiver muita trolação aí talvez passe um pouquinho do tempo estimado não essa sala pode vir as pofras e se vinha RNG é bom ou RNG é bom para o Neves amém isso aqui ia vir no próximo save 1 e se viesse lá ele tinha que se abaixar para pegar e isso demora demais cada animação da deal para se abaixar é muito lento ele já está praticamente na passou da metade do jogo praticamente desapareceu aí mas não deixou nem a gente ver porque ele skipou a cutscene rápido demais esses grilos aí também não importa é só correr agora ele vai fazer a munição para oh Neves quebrou minhas pernas agora era para ter feito agora tá pólvora azul ok chefe narrador não sabe de nada vai combinar essas três e bala de mago o próximo puzzle é o puzzle da caixa de música esse puzzle também é RNG praticamente tudo nesse jogo RNG a solução dele é é é cima baixo cima cima e dá para um Neves eu RNG ok 3 mudanças vai mudar o D agora vai mudar o E e o F ah é é um quickshot o quickshot é você aperta o botão de mira em determinado frame fazer isso você cancela o recoil da arma e ela atira o próximo tiro mais rápido é o máximo que tem de glitch o resto é tudo atora uma meu boi por assim dizer versão taianesa não não a mesma coisa a única a única coisa que muda na versão de Taiwan na versão da China são os textos são mais rápidos e só o resto do jogo o resto do jogo é exatamente igual igual mais um puzzle assim puzzle do loge as vezes essas aranhas aqui envenenam mas ele já foi envenenado pelo grilo então muito difícil de ser envenenado de novo solução a solução desse relógio do meio pode ser 5, 6, 7, 9 e 11 é bem chatinho as peças as peças são postas de forma diferente e 11 é o melhor volta pode ser um pouquinho chatinho por causa dessa segunda aranha e agora o neves está se encaminhando para a primeira luta de chefe que é o nemesis da clock tower com a magno é bem chatinho e vai dar 6 tiros com a magno 1 de pistola e finalizar com a magno bless a reng as vezes o nemesis mete uma foguetada nos peitos da deal já de prima isso não é muito boa não tem spray porque o homem é boss rapaz 6 tiros 1 opa ela levou na cuca já já é muito bom zio na moral agora dá mais 6 tiros de magno ok easy clap agora vem a pior parte o rapaz que gosta de acabar com a corrida do povo o senhor carlos aí ele é troll a corrida não morreu antes do carlos vai morrer agora pode vir a aranha ou o grilo se for o grilo a rng é ruim e a aranha ok os próximos zumbi não são tão chatos dá pra desviar deles tranquilo esse hunter que vai aparecer aí vai pra porta correr como assim grilo parece um grilão cara o pessoal chama esses bichos aí de chacha grey se vier zumbi agora nesse andar rng é ruim rng é bom ok o próximo puzzle tem quatro soluções 325 253 104 é a pior vamos ver o que ele vai pegar ok o segundo melhor rng então dessa vez deu bom pro neves 74 é o da ponta lá da direita o pior rng você perde tipo uns 15 segundos fácil fácil rng nessa corrida pro neves tem sido bem chatinho mas ele tá lidando bem e vinha zumbi nessa próxima sala rng excelente torcer pra que venha tá suave também não é tão ruim assim não esse hunter é fácil desviar beleza GG esse puzzle também é um três aí bem tranquilo também e hunt e hunt na próxima vai se aproximar vai dar um opa e o rapaz ficou vivo que é isso tem hp infinito vai ter que matar que tem aí os zumbis aí nessa sala são não é a melhor rng mas passou fácil aquele hunter ali foi esquisito cara com aquela explosão mas ela usou o cheater dele ali e sobreviveu não sei como vai questionar o jogo a aranha tentou dar uma envenenada dele mas deu ruim pra ela só recuar no nêmesis a gente não enfrenta ele na corrida nesse nêmesis aí a ação tá de volta com a diosinha esse carlos aí pode ir pra pqp um speedrunner que se preze gosta do carlos sinto muito decepcionar o chato se o carlos é aquela decepção brasileiro eu mesmo fico decepcionado ok pegou essa lançadora de granada aí corrida normal a gente não pega mais munição com a mago e agora que o negócio começa a ficar bem sério nessa parte até o final do jogo agora nessa ponte pode vir zumbi ou hunter zumbi rng ruim rng bom veio o hunter ok beleza tranquilo com o neves geralmente hunter deixam passar assim hunter ou cachorro rng ruim veio o hunter não é um mod não a doar roupa mexendo nos arquivos do jogo mas essa mudança de roupa não influencia nada no box ou no rng do jogo ou deixa alguma coisa mais fácil é só mudar a roupa mesmo pois é fácil inclusive se você quiser fizer isso e colocar uma corrida no speedrun.com a moderação de lá vai aceitar porque não dá pra botar qualquer roupa que nem o rapaz botou botar a roupa do sonic você pode usar sua criatividade e Pedro Neves nessa categoria é 42 e 46 se eu não me engano pode não rapaz é isso rapaz agora é o V a minhoca zona essa minhoca é o run killer de uma corrida de magno geralmente você quer matar ela em dois ciclos o que vai acontecer o Neves ele vai dar seis tiros agora com a GL dá pra você matar ela num ciclo só aí dá pra você matar ela aí só que com a magna é impossível tá deve acertar a esquiva muito bom agora é pra minhoca dar quatro ataques desses dois três RNG ruim mas parece vai ser quatro vai ser quatro então agora é com Neves bless RNG ok GG rapaz fácil fácil adivinha ou as minhoquinhas ou aranha geralmente aranha ou minhoca não importa e agora é a ponte como veio hunters na ponte então não deve ser problema pro Neves passar esse zumbi aí não importa cada e espera ele vomitar e você passa é assim com os hunters nessa ponte é fácil desviar agora aqui pode ser um problema já começou a trolação e rapaz deu ruim sabe a decisão voltou pra atirar no tambor ali levando um bilado atrás da outra ali escolher a primeira opção sempre a primeira opção vão ser a última né o último chefe que vai ser a segunda essa parte da fábrica morta é o nome pegar o spray ok beleza não se pega mais nenhuma pólvora nenhuma munição nem nada mais no jogo já tem tudo que precisa pra tentar né ver se o jogo deixa o deixa as partes do jogo ou vem zumbi ou vem as minhoquinhas perdão ou vem hunter se vier hunter lascou e aí e aí o cng pro nem pro nem existir não nem nem tem que é mais que se lascar pro neves perdão pessoal já tô ficando já insalubridado mora dessa narrando nacional noturno quer dizer aí vem minhoca ok beleza rng bom muito bom ok quando vem hunter ali é bem chato rapaz bem chato mesmo você leva no mínimo ali umas três ou quatro mãozadas do hunter esse esse puzzle é curioso esse rng é o melhor rng é um frente dois trás a é um frente b frente e c é dois trás rng sorte aí pro neves vai esquipar o spray decisão ousada aí um chefão nemesis vai encher o saco agora de novo se der ruim lascou a corrida ruim não essa tem que dar certo vai fazer a próxima luta na faca tá usar os ácidos pra derrotar o nemesis essa rng pro rapaz válvula ele vai apertar dos segundos dá 25 prestem atenção 25 a terceira válvula é bumba meu boy da aquele jeito que dá certo vai que deus guia a sng pro neves vamos ver o que é que vai dar agora recorde meu recorde é ruim cara nem pergunta não deu certo e agora agora o bumba é o boi desgraça rng e rapaz corre desgraça tomou um banho tomou um banho de ácido controlando ali na parede mas deu certo agora vem a sala da orgia porque é cheio de zumbi pelado só então não ouve esse rapaz tem bem uns 10 zumbi pelado aí nessa sala ver o que é que vai dar e ali correu doido pra agarrar o neves mas deu ruim pra ele então deu bom mais um zumbi pelado aí rng bom deixar de passar agora vem o último chefe com a magmo é mais fácil do que com a gl então esse último nemesis não deve ser problema com neves a luta é mais rápida incrivelmente a luta é mais rápida com a magmo do que com a gl e vim se der rng ruim aí pode ser um problema a gente nunca consegue contar que vai acabar a corrida até nesse último nemesis aqui a trolação de costume pode acontecer e se acontecer porque geralmente a gente faz essa luta sem spray nem nada nem nenhum tipo de item de cura bom certo esse rng aí do rapaz esse montão de coisa aí que virou um bicho aí sabe-se lá que negócio era o nemesis mas olha o que virou aí até agora se o nemesis descer agora a gente é ruim o nemesis vai esperar o nemesis descer vai dar esses 6 tiros com a lançadura de granada então esse rapaz está na hora de morrer fazendo desrespeito aí no nemesis praticamente a luta acabou o nemesis o nemesis não está querendo morrer porra três cuspidas na deal porra botou foi com gosto de gás agora viu cada cuspida dessa tira 30 o tempo está chegando muito bem é uma corrida muito boa para ser maratona e ainda mais com a magno que é a pior coisa que tem nesse jogo vai passar o tempo estimado por causa do nemesis era para ele ter escolhido a segunda opção mas vai escolher a primeira né passar o tempo estimado por uns 15 segundos por aí inválido inválido com certeza vai dar o tempo e é é para o tempo 44 e 20 excelente corrida e esse foi R3 Magno muito obrigado pessoal boa noite fiquem aí por o Chrome nosso Chrome aí é pessoal obrigado tem uma boa noite 100,000 100,000 vocês k